Vamos contar agora a história da família Renner de Toledo, que transformou uma atividade que começou por acaso em um negócio próspero na agroindústria familiar. A especialidade são as geleias de pimenta, feitas de forma artesanal. A nossa equipe foi até a propriedade para mostrar como é realizado o cultivo e também a produção dessas delícias. Dá uma olhada. Sabor, aroma e um toque picante às refeições. A pimenta é um tempero amplamente utilizado em diversos pratos culinários e petiscos. E é aqui no distrito de Bom Princípio do Oeste que a família Renner iniciou suas atividades. Daiane conta que tudo começou com a ideia de seu marido, Tiago. No começo ele plantou, recebeu umas mudas de pimenta de um amigo e plantou pelo sítio aqui dos pais deles. Chegou um nível que deu muita pimenta, a produção foi grande, a gente não sabia o que fazia com tanta produção colheita. Aí ele começou a fazer uns molhos diferentes ali na cozinha da mãe dele e o pessoal foi gostando desses molhos. Aí começou a vir uns pedidos, um amigo pediu um molho, um parente, alguém. E ali a gente viu uma oportunidade de começar uma renda extra. Hoje, a água indústria tem uma produção média de 500 unidades por mês. Os produtos são para todos os apreciadores de molhos e geleias. Os segredos estão nas receitas que foram criadas pela própria família. Eles foram pesquisando e testando os ingredientes e o grau de ardência, até chegar na melhor composição. Cada vez a gente ia pensando num ingrediente diferente, a gente colocava para ver se dava certo, se o sabor ia ficar bom. Aí foi indo assim que cada hoje, cada molho tem o seu sabor característico, tem o seu grau de ardência diferente. A gente procura especificar nos rótulos, né? Tem um grau de ardência deles, os ingredientes também que são usados. Cada um foi todos feitos pela gente aqui na agroindústria e cada um com um saborzinho peculiar, né? Nesta área de 5 mil metros quadrados, no sítio da família, é que são plantadas e cultivadas as pimentas. Aqui tem aproximadamente 800 pés. A espécie é a dedo-de-moça, originária da América do Sul e Central, conhecida como pimenta vermelha, por seu sabor adocicado e ardência mediana. É a coloração da pimenta que vai indicar o período exato da colheita. A dedo-de-moça possui ciclo de 120 a 150 dias, variando de acordo com as características do ambiente. No inverno, diminui a produtividade com a queda de flores e frutos. Ela produz o ano todo, mas no tempo de inverno ela dá uma parada, porque o frio, por ser uma planta meio robusta, mas o frio, o inverno, não deixa ela produzir tanto, então a produção dela é bem menor. Então na época de sol quente, de verão, ela tem uma produção bem maior. Caminhar pelos canteiros, analisar a qualidade de cada pimenta direto do pé e saber qual está a vermelhinha e no ponto para colher, faz toda a diferença para a qualidade do produto. Assim é a rotina da Daiane. Da colheita até o processamento, toda a linha é artesanal e livre de conservantes químicos. Aqui na agroindústria são produzidas geleias de pimenta com abacaxi e com maçã. Nós vamos acompanhar agora as etapas da produção da geleia de pimenta tradicional. A primeira etapa é a sanitização das pimentas para eliminar as bactérias. Isso é essencial para garantir a segurança alimentar. Agora elas são cortadas, retiradas as polpas e trituradas. Hora de adicionar os ingredientes. Açúcar, vinagre de álcool e alho. O cozimento leva em torno de 25 minutos. O ponto ideal é quando atinge 80 graus. Assim que a geleia fica pronta, é envasada. O último passo é a rotulagem com informações sobre o tipo de geleia e a data de fabricação. Daiane é uma empreendedora que sonha em levar o sabor dos seus produtos para mais cidades brasileiras. E suas expectativas são muitas, principalmente com investimentos na água indústria e a criação de novos produtos. A gente está começando aos poucos. A agroindústria ainda precisa de muitos investimentos. A gente está procurando cada vez melhorar o nosso processo, melhorar a qualidade do produto. E conseguir aí clientes a nível Brasil e talvez até fora do país também. A gente atende até uns amigos ou parentes que moram fora. Mas gostaríamos de atender a todos, né? Quem quiser Pimentas Renner, a gente poder atender a todo mundo. Você viu então aí, né, professor, uma atividade que começou por acaso e se tornou aí a principal fonte de renda da família, né? Pois é, Dona Ana. Não é regra, né? Mas grandes negócios podem começar nas garagens. Nós vivemos aí nesse projeto da geleia com pimenta, né? E isso é importante, né? Porque traz fonte de renda, né? Então é uma agroindústria familiar que traz rendimento para a família, né? E lembrando, né, que às vezes uma pequena receita que é feita caseira se transforma num grande negócio.